Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como que a gente pode ligar aí o nosso Unify, o nosso rádio aí da Ubiquiti, utilizando a tecnologia PoE, que seria o Power Over Internet, o Energy aqui por meio do cabo de rede, tá? Então eu vou apresentar para vocês na prática, primeiramente, como que funciona essa tecnologia e como que a gente pode ligar o nosso Unify aí utilizando um Switch PoE. Veja que alguns, eu já até falei aqui no canal, alguns Unify já vem com a fonte PoE de fábrica, que acompanha o kit, ou alguns modelos como esse daqui, que é o Pro, ele não acompanha uma fonte PoE na caixa dele, e você precisa ir recolher a um recurso, ou buscar um recurso no caso, como um Switch ou comprar uma fonte para poder alimentar o equipamento, para poder ligar ele na energia, tá? E a gente vai analisar hoje, nesse vídeo, como que isso funciona, como que funciona a tecnologia PoE, e como que isso pode ser feito na prática, tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática como que a gente liga aí no equipamento utilizando aí o PoE, tá? O PoE mais, tá bom? Só que antes de iniciar o nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que, semanalmente, a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá bom? Chama a vinheta! Chama a vinheta! Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje, a gente vai ver aí como que funciona a tecnologia PoE, que é o Power ou Ethernet, que é utilizada aí para enviar dados e energia, né? Para alimentação aí dos equipamentos por meio do cabo de rede, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, o Unify, tá? O AP aí da Unify, o rádio da Unify, que é utilizado aí em empresas, em até residências, tá? Só que ele é um equipamento aí bem robusto e é interessante para ser utilizado em empresas, escolas, enfim, em locais que têm alta densidade. É um rádio, né, de alta capacidade, destinado a locais onde a concentração de equipamentos é alta. Ou seja, em cenários, como eu citei, que você vai ter muito equipamento ali para conectar e, naturalmente, você deseja ter um bom desempenho ali na rede, tá? Então, esse dispositivo, ele possui algumas características, né? Algumas diferenças aí, na verdade, em relação aos roteadores convencionais. Uma dessas diferenças, eu até citei no vídeo passado, é justamente a capacidade de conexão, tá? A capacidade de conectar equipamentos. Enquanto no roteador você vai conectar aí 12, 15, 20 equipamentos, sendo bem generoso, aqui no Unify, dependendo do modelo que você utilize, você pode chegar a 300 dispositivos conectados em cada AP, em cada rádio, sem perder a qualidade, né? Eu não vou falar para você que vai ficar 100% a conexão, mas você vai manter ali a qualidade aceitável para, pelo menos, navegar, tá bom? E uma das formas aí, que, ou uma das diferenças, né, do Unify em relação aos roteadores é justamente a forma de ligá-lo, tá? Isso porque ele utiliza a tecnologia PoE, né, que é o Power Over Ethernet. Ou seja, a você enviar ali dados e energia para o equipamento por meio do mesmo cabo de rede, tá? Tem muita gente que fala até, quando está tratando de instalações de câmera, ah, eu vou ter interferência, porque eu estou passando aí energia junto com os dados. Só que essa tecnologia, pessoal, ela já foi feita para trabalhar dessa forma, tá? Então você não vai ter uma interferência, digamos assim, que vai afetar diretamente o desempenho na sua conexão, porque você está utilizando uma rede aí, que tem um equipamento ligado via PoE, tá? Então vamos lá, vamos para o clássico aqui, ó, que é o que vem na maioria dos kits. Eu tenho aqui um rádio da Unify, tá? E vejam que aqui eu tenho uma fonte PoE, tá? Essa fontezinha aqui, galera, geralmente ela vem no kit, quando você compra o Unify, dependendo do modelo, tá? Geralmente o Lite, o ACLR, que são os modelos, né, o AP, ACLR, eles vêm com essa fonte, tá? Que para que serve ela? Você vai conectar um cabo de rede aqui na porta LAN, é justamente a porta que vai receber os dados, tá? Aqui eu não estou recebendo energia, estou recebendo dados que podem vir lá de um roteador, por exemplo, de um switch, enfim, do micro-tick, né, de uma roteboard. E aqui eu vou ter uma segunda porta, que é a porta PoE, é a porta onde eu vou puxar um cabo para o meu Unify e por meio desse cabo vai a energia para ligar o AP, tá? E vão também os dados aí que vão ser transmitidos aqui por meio da rede sem fio para os equipamentos, tá? Essa daqui, pessoal, é o kit, ou esse daqui, na verdade, é o kit convencional, digamos assim, é o que vai vir quando você comprar aí um Unify, tá bom? É, dependendo do modelo. Só que se vocês comprarem esse modelo aqui que eu mostrei para vocês, que é o Pro, tá? É o Unify aí, né, digamos assim, mais avançado, ou a versão aí mais top, né, o Pro em si, ele já não vem com essa porta PoE. E um dos recursos aí que você vai ter que utilizar é esse camarada aqui, ó, um switch PoE, que pode ser da Ubiquit ou pode ser algum outro modelo compatível. Esse que está aí na imagem, pessoal, é justamente esse daqui, ó, o da TP-Link que eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo, tá? O modelo dele aí é o TL-SF105P, tá? É um switch PoE capaz de ligar um AP da Unify, da Ubiquit. Por quê, pessoal? Vamos lá. Primeiro ponto. A tecnologia PoE, ela possui minimamente dois tipos. A gente tem aí o PoE, tá? Que é o protocolo I3E802.3AF, tá? Que tem a capacidade de mandar aí, ó, 15.4 watts de potência por porta, ou seja, a porta do switch aqui, ó, ele teria capacidade de mandar aí 15.4 watts, tá? Na voltagem entre 44 e 57 volts. Ou seja, isso aqui eu tenho um AP de 48 volts, tá? Aqui caberia conseguir ligar ele sem problemas. Na verdade, teria um detalhe. Eu precisaria analisar se a capacidade de energia aí, em watts, digamos assim, desse AP, ela é igual ou inferior a 15.4, tá? Porque, vamos lá, digamos que, é só um exemplo, digamos que eu preciso de 20 watts pra ligar esse AP aqui. Naturalmente, um switch com tecnologia aí, 802.3AF não iria suportar, porque o rádio precisa de 20 watts de potência e a porta do switch só consegue mandar 15.4. Nesse caso aqui, pessoal, o fabricante disse que eu preciso aí de cerca de justamente 15 watts, tá? Pra estar entre 15 e 16 watts pra estar ligando ele. Por isso aí que ele tá até ligado aqui agora. Só que a gente tem também, pessoal, a tecnologia aí, ó, I3E 802.11AT, que seria o PoE+, que no caso é a realidade desse switch aqui que eu mostrei pra vocês, né? Ele possui PoE+, tá? Que possibilita até 30 watts de potência por porta do switch, tá? Com voltagens aí entre 50 e 57 volts. Então, vejam aqui, ó, a primeira tecnologia aí, que é o PoE, ou padrão aí AF, eu consigo aí enviar até 15.4 watts de potência no cabo de rede. Já no PoE+, eu consigo enviar até 30 watts de potência. Então, esse primeiro seria pra equipamentos mais comuns, que necessitam aí, literalmente, de menos energia, chegando aí no cabo de rede pra ativar. E esse padrão aqui de baixo, o PoE, já seria pra equipamentos mais robustos, que precisam de mais energia, tá? E é importante frisar também, pessoal, que você precisa se atentar à qualidade do seu cabo de rede. Até porque você vai ter uma resistência ali, que naturalmente vai ter uma perda ali de energia, digamos assim, à medida que o cabo vai aumentando ali o tamanho dele, literalmente, tá? Então, pessoal, essas são algumas informações relacionadas à alimentação dos equipamentos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é simples ligar um equipamento PoE, utilizando aqui o nosso switch da TP-Link e o Unify, tá? Vejam só. Pronto, galera. Eu tenho aqui, ó, um cabo de rede, tá? Padrão aí, CAT 5E, ou seja, é um cabo que tem aí os oito pinos, né? São quatro pares, oito pinos crimpados pra transmissão e recepção de dados e também energia, tá? É um cabo de rede convencional. Eu tenho aqui, ó, o nosso switch PoE, tá? Com tecnologia PoE+, da TP-Link, prometendo aí até 30 watts em cada porta. E nós temos aqui o nosso AP da Ubiquiti, o nosso Unify aí, que é o PRO, tá? Que tem apenas uma porta aí, ó, do padrão RJ45, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar ele, né, na verdade. Vocês vão ver que é uma ligação bastante simples, tá? O que a gente faz aqui, ó? Eu vou pegar o cabo de rede, tá? Vou ligar em uma das portas que tem tecnologia PoE no switch, né? Ele tem uma porta aqui, ó, pra receber dados. Ela não tem tecnologia PoE, ela não manda energia. E quatro portas com PoE ativo, ou seja, o PoE é mais que eu vou transmitir até 30 watts aí de potência. Vou conectar o cabo de rede aqui, ó. Na primeira porta, né? A porta 1 aí do switch com tecnologia PoE. E a outra extremidade do cabo, a gente vai conectar aqui no rádio Unify, tá? No AP aqui, no caso da Unify. Vocês vão ver que é apenas com o cabo de rede que eu vou conectar aqui, ó. Vou conectar. O LED aqui da Unify, né, o do AP já vai acender. Ele ficou branco aí, ó. Começou a piscar, tá? E certamente ele vai ficar azul agora quando ele ligar de fato, tá? Lembrando que aqui ele não tá adotado aí por nenhuma controladora, tá? Tá aí apenas em ambiente de teste. Se vocês quiserem ver algum vídeo a mais sobre ele, é só deixar aí nos comentários. Mas vocês podem ver que ele já tá iniciando aí o sistema, tá? E o nosso switch aqui, por sua vez, já ligou os dois LEDs aqui da porta, tá? Um LED que indica aí que eu tenho a conexão com o AP e outra que eu tô enviando energia, tá? Vejam que o LED aqui já ligou azul. E eu acabei de ligar, galera, o nosso AP aí da Ubiquiti, o nosso Unify, usando o nosso switch PoE, tá? Então, o vídeo de hoje era justamente pra falar sobre isso, sobre como funciona a alimentação PoE. Qualquer dúvida, pessoal, eu já peço aí que vocês deixem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver algum vídeo específico sobre o switch ou sobre o AP aqui da Ubiquiti, é só deixar nos comentários que assim que possível a gente vai tá desenvolvendo, vai tá gravando e trazendo pra vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho